A CIDADE NO BRASIL 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 Milão por unsa Milão por unsa Milão por unsa Apecão os olhos milão por unsa 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 Capitalistas É a hora que tem batalho Para preservar o teu império É a hora que tem batalho Para preservar o teu império Eu mudei suas mãos, meu patrão é deslegalmente Pira a sua exploração, que me será fuma, só salva-no ilegal de madeira Eu mudei suas mãos, meu patrão é deslegalmente Eu mudei suas mãos, meu patrão é deslegalmente Não sou demais, nem como se18 Rádio por nossa sain minha teoria, juro a equipe de vida Rádio por nossa sain minha teoria, juro a equipe de vida Su serviu pra espantar, eu ponho a verdades e de edição Acabado a descer, um so Miguel escoe Mitempada, eu quero laIP de cidade Rádio por nossa sain minha teoria, juro a equipe de vida Rádio por nossa sain minha teoria, juro a equipe de vida RICOR! Ei! Nosso sangue! RICOR! Ei! Nosso sangue! Tão faltando coisa, que sou infernalista Vivo certo, no caminho, que escolhi Tão faltando coisa, que sou infernalista Vivo certo, no caminho, que escolhi RICOR! Ei! Nosso sangue! RICOR! 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 Call my friend, my guy's friend, Have a look left! No, I'm not dead, but I am not dead He'll be so weak, I'll be in fours They want to be safe, I'm insane, all my life Fills to be beautiful, I'm dead That's why I feel like that's no kidding I'm like, what is it worth, yeah Você é o que é o que é, nem serve para levar uma briga, mas vira Lute Se está abandonado em um conceito fácil Você não é melhor que eu Eu tento provar rei das suas pesadas de seus Jogamento, a liberdade está realizada em minha pele Que prova rei, não se inventa Que prova rei, não se inventa A expressa, minha vontade de superar Preconcência, ele vive o mal que está dentro de você Se ele vive o poder, essa cultura Que me faz ser uma pessoa, sempre tão feita Pra morrer, não se inventa Pra morrer, não se inventa Você impede das correntes, manter a sua mente sempre vivo E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.